Tanto em bairros quanto na área central da cidade, mas a Prefeitura de Três Lagoas está com um projeto em andamento para modernizar todo o sistema de iluminação pública aqui de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas no período noturno para se deparar com lâmpadas queimadas e trechos escuros. Moradores reclamam constantemente da falta de iluminação pública em ruas da cidade. Nos últimos anos a Prefeitura já fez várias substituições de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED. Mas ainda assim são muitas as reclamações em relação ao sistema de iluminação pública em Três Lagoas. E de acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, esta situação deve ser resolvida através de uma parceria público-privada. O parque de iluminação de Três Lagoas vai ganhar 100% iluminação em LED, que é uma empresa PPP que vai administrar esse parque geral com o sistema moderno de 12 horas de troca de lâmpadas com problema por conta que nós temos uma empresa terceirizada. Nós tínhamos anteriormente a Electro, que era um parto, nove meses para trocar uma iluminária, uma lâmpada queimada. Nós temos uma empresa que ela tem um trabalho melhor um pouco do que a Electro tem, mas nós estamos passando por uma empresa agora, por essa PPP, que ela tem horas definidas, painéis dentro do seu setor, aonde vai acusar cada ponto de lâmpada queimada sem sequer o cidadão precisar ligar para a empresa. Em fevereiro deste ano, a prefeitura abriu licitação para a contratação da empresa por meio de uma parceria público-privada, PPP, para modernizar o sistema de iluminação pública de Três Lagoas. Uma empresa, no entanto, apresentou contestação ao edital. O projeto, que autoriza a prefeitura a fazer a PPP para iluminação pública, foi aprovado em setembro do ano passado na Câmara Municipal. A proposta prevê a substituição de 100% dos pontos de iluminação pública pela tecnologia LED, incluindo o atendimento de demanda reprimida, além de maior eficiência operacional por meio da implantação de sistema de telegestão, que permitirá o controle remoto da regularidade dos serviços prestados. Serão investidos mais de 38 milhões de reais ao longo de 13 anos, com modernização integral dos mais de 21 mil pontos do Parque de Iluminação. O serviço de iluminação pública também é alvo de constantes reclamações e indicações na Câmara Municipal. O presidente da casa, Cassiano Maia, acredita que por meio dessa PPP, haverá uma melhoria no serviço. Com certeza, acho que pelo escopo que a gente viu, realmente vai expandir muito, vai mais do que dobrar os pontos de iluminação do nosso município. E, além do dobro do número de pontos, a eficiência da lâmpada de LED e também esse número de dobro, de forma planejada, iluminando maiores setores que precisam realmente ser iluminados no momento, através desse estudo técnico preliminar. Então, é essa junção desses fatores de planejamento que eu tenho certeza que vai, com certeza, melhorar muito para o nosso município.